Fala aí pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje nós vamos mostrar o resultado aqui final do madeiramento da casa feita com blocos de tijolos de cimento. O madeiramento aqui está pronto pessoal. Ficou muito top, tá? Muito top. Agora mesmo nós vamos entrar aqui dentro do porão, vocês vão ver como é que ficou por dentro. Antes nós vamos ali por cima, vamos mostrar como é que ficou por cima. É um madeiramento feito, é um madeiramento em quatro águas. Se não tomar cuidado, não dá certo o esquadro. Mas esse aqui ficou perfeito. Olha que esquadro aqui, ó. O carpinteiro mandou muito bem aqui, tá bom? Lembrando que quem executou a obra, lá embaixo, o pedreiro mineiro. Quem fez o madeiramento foi o carpinteiro amigo nosso, chama João, tá bom? Reside aqui na cidade vizinha nossa. E executou esse trabalho magnífico aqui no madeiramento. Então aqui juntou o serviço top do pedreiro com o serviço top também do carpinteiro. E assim ficou esta obra de arte aqui, ó. Nós já vamos entrar ali no porão. Vocês vão ver lá no porão, olha. Aqui, ó. Nós vamos fazer tipo que um... Aqui vai ser tipo que um guarda-roupa, né? Aqui daquele quarto ali, tem aquela porta para guardar forros de cama e tudo mais aqui em cima. Vamos entrar lá no porão para vocês verem como ficou por baixo. Pessoal, aquele madeiramento ficou mais baixo porque essa outra casa... Vocês não seguram a demolição, mas é que foi demolida uma casa. Construímos esta aqui em cima. Aqui no lugar, tá? Aquele madeiramento de lá, ele não bateu com esse. Possivelmente, mais na frente, vai mudar aquele madeiramento e vai igualar aqui também com esse mesmo telhado aqui. Tá bom? Mas, por enquanto, aquele telhado lá ficou independente deste aqui. Tá bom? Mas, por enquanto, mais na frente pode ser que nós vamos mudar o telhado. Acompanhe aí a obra de arte, né? E vai deixando o like porque é muito... Vale muito. Isso aqui vale mais do que um like, né? Comente o que achou desta... Desta obra aqui, tá bom? Vamos lá para o porão para vocês acompanharem de lá, tá bom? Pessoal, acompanha o telhado aqui, ó. Na cozinha. Isso aqui tudo é cozinha, sala de janta, cozinha, tá bom? Olha como ficou o serviço aqui visto por baixo. Na cozinha. Uma obra de arte, pessoal. Muito top mesmo. Já deixou seu like, né? Compartilhe esse vídeo aí também nas suas redes sociais. Vamos lá. Agora nós vamos entrar aqui no porão pela entrada oficial. Aqui tem a sala de janta. O melhor local que ficou para nós colocarmos a entrada aqui do sótão foi aqui, tá bom? Então aqui, ó. Vai ter dois compartimentos. Por quê? Para evitar tesoura aqui, ó. Nós fizemos uma parede. E aqui vai ter dois compartimentos aqui em cima. Olha, colocaram uns ponta... Foi colocado uns pontaletes, né? Serviço de mestre. Ficou muito top aqui, ó. Visto de baixo. Aqui vai ser o sótão. A altura aqui ficou de 1,40m, tá? A queda. Nós temos 1,20m na parede. Temos mais 20 de... Com a linha aí. Deu 1,40m de queda. Tá bom? Ali, ó. Nós vamos ter outra porta que vai dar acesso para o lado de lá. Daquele compartimento de lá vai ficar as caixas d'água. Vai ficar as caixas d'água aqui. Vai ser duas caixas d'água para atender aqui esta casa. Visto que aqui nós temos a cozinha, que vai depender da água daqui de cima. Nós temos também três banheiros... Quatro banheiros, tá? Para depender também dessas caixas aqui. Então aqui possivelmente elas vão ficar aqui, ó. Duas caixas de 500 litros pelo menos. E aí, ó. Ficou um sótão muito bom. Alto, né? Dá para entrar... Dá para movimentar aqui em cima tranquilo. Visto que aqui vai ficar toda... Toda elétrica vai ficar aqui por cima da laje, tá bom? Aqui toda elétrica vai ficar aqui por cima. Nós não vamos rebocar aqui. Mas é bem possível que nós vamos dar uma chapiscada em tudo aqui. Ainda só chapiscamos um pouco ali. Mas vamos terminar de chapiscar aqui o restante, né? Não vai rebocar. Mas vamos dar pelo menos um chapisco. E é isso aí. Serviço top. Nós queríamos mostrar para vocês o serviço de mestre. Deixe seu like se gostou. Comente e compartilhe aí com seus amigos. Nas suas redes sociais, beleza? Grande abraço e falou. Até a próxima.